Bom dia. Bom dia. Sou Júciara Maria Nogueira Barbosa, professora associada da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e desde já agradeço o convite para mediar a Mesa 9, Fotografia e Bainidade, do Seminário Modernismos na Bahia, tendo como conferencistas Tainá de Moraes Araújo, Cláudia Poça e Auriclésio Barreto Sodré. Informo que cada conferencista terá cerca de 25 minutos para realizar sua apresentação. Após as conferências, serão feitas aos participantes as perguntas pontuadas no chat do evento. Para iniciar as apresentações, convido Tainá de Moraes Araújo, que é graduada em Design Gráfico e Bacharel em Artes, com concentração em cinema e audiovisual. Atualmente trabalha como servidora técnica da UFBA na assessoria especial do Retour, atuando como designer gráfica e é mestranda em Artes Visuais na EBA UFBA. Solicito a Tainá que faça a gentileza de apresentar a conferência intitulada Aqui também esteve em guerra? Cidade em disputa na obra de Voltaire Fraga. Olá, tudo bom? Sou Tainá, pesquisa Voltaire Fraga. Antes de mais nada, eu quero agradecer à professora Dilson, à professora Luiz, à professora Suzane, em particular ao professor Luiz, que na verdade foi quem me inspirou na pesquisa. Acho que ele não se lembra, mas foi ele. E a importância de fazer, de lembrar desses outros modernismos fora de São Paulo, fora do Sudeste, fora do Rio. Enfim, vamos começar. Eu decidi ler um texto, fazer um texto, porque é muita coisa que eu tinha a dizer e até foi difícil escrever o texto, mas bora lá. Em artigo, o professor e pesquisador Maurício Lesovski afirma que é uma sombra, uma zona de sombra na história da fotografia brasileira, que se estende desde a segunda década do século XX até os anos que se seguem ao fim da Segunda Guerra Mundial. Ele se referia a fotografias de estrangeiros que desembarcaram no país fugindo da guerra e de perseguições políticas e raciais. Nós consideramos que a mesma sombra paira sobre vários outros fotógrafos brasileiros do mesmo período, principalmente dos que atuam fora do eixo Rio-São Paulo. Um deles é o fotógrafo Walter Fraga, que nós vamos falar agora. Antônio José Marques Fraga nasceu em junho de 1911, em Salvador. Ele começa a fotografar maduristicamente em 1927, aos 16 anos, muito jovem. Em 1930, envia algumas fotografias para a revista do Cruzeiro, no que na época tinham os concursos mensais de fotografias, com o objetivo de, aspas, estimular o desenvolvimento da arte fotográfica e tornar conhecidos os seus numerosos cultores. Para surpresa, suas fotos são publicadas com grande destaque nas páginas centrais da revista. E eu acho que, assim, quando a gente olha de hoje, essas fotografias, não é muito surpreendente que elas tenham sido publicadas com tanto destaque. Primeiro, quando a gente compara com os outros fotógrafos, também amadores, e depois pelas novidades que elas trazem. Essas imagens, aqui uma delas, essas imagens são de grande importância para a análise do trabalho de Voltaire, porque apontam que ele já estava completamente contaminado pelos ventos emancipadores da fotografia que sopravam do movimento modernista do Aleimar, mesmo antes do que é considerado o grande marco da fotografia modernista no Brasil, o Fotoclubo Bandeirantes, de São Paulo, fundado ainda em 1939, nove anos depois. É importante lembrar que no ano de 1930, aí o professor Atelma já falou sobre isso, a fotografia brasileira ainda está sob a influência do movimento editorialista. A revista Fotograma, isso aí só para a gente ter uma ideia de como ela ainda está influente na fotografia brasileira, a revista Fotograma do Fotoclube Brasileiro, no Rio de Janeiro, a principal expoente do pictorialismo no país naquele momento, teria a sua última edição ainda em 1931, um ano depois que Voltaire publica suas fotos no Cruzeiro. Então, há muita novidade nas imagens enviadas pelo Fotoclubo Baiano, com 20 anos incompletos. Talvez, aí, por isso ele merece algum grande destaque. Aqui, essa foto, é porque a gente, com esse olhar de hoje, a gente tem que fazer esse esforço de pensar a modernidade nas fotografias de Voltaire, porque são recursos que hoje parecem comuns, mas, na época, eram grandes novidades. Por exemplo, essa coisa da contraluz era um recurso muito pouco usado, tanto é que José Alente, ele fica conhecido como o rei da contraluz, alguma coisa assim, desculpe, eu não lembro o termo, mas ele é conhecido como uma pessoa meio especializada na contraluz, isso já na década de 40. Em 1930, Voltaire já antecipa essa... Ele praticamente manda um conjunto de fotografias em contraluz e algumas outras. E aí, outras questões estéticas que vão ficar muito marcadas na fotografia modernista já aparecem, que é, por exemplo, a geometrização do espaço. E aí também outro esforço que a gente tem que fazer quando a gente olha nas fotografias de Voltaire Fraga, porque, na verdade, o que ele faz? Ele faz uma fotografia modernista numa ambiência barroca, numa cidade antiga. E aí esse esforço que a gente tem que fazer é justamente essa dificuldade que talvez a gente tenha em perceber o modernismo em Voltaire, essa estética moderna. Talvez seja por causa da cidade que ele fotografa, mas, assim, todos os elementos do modernismo já estão aí em Voltaire. Voltaire continua como amador e, em 1936, o encontramos funcionário concursado estadual. Isso aqui foi um dado muito importante na minha pesquisa, porque o que se sabia de Voltaire, o que ele dizia sobre ele mesmo era que ele era um fotógrafo que saía fotografando meio aleatoriamente por prazer a cidade que ele gostava. Mas aí eu descubro que, na verdade, a maioria das fotografias dele que sobraram, porque teve uma parte que se perdeu na inundação, na verdade, elas foram feitas para o Estado, para a Secretaria de Educação e Saúde, mais especificamente para o DEIP e para a Fototeca Municipal de Salvador. Voltaire continua como amador. Em 1936, o encontro é um funcionário concursado estadual da Secretaria de Educação e Saúde, estando lotado no ginásio da Bahia, ocupando cargo de inspetor escolar. Em 18 de novembro do mesmo ano, passa a servir a recém-criada Diretoria de Cultura e Divulgação, que é o órgão que antecede o DEIP. Também foi meio um choque, quando eu descubro que, na verdade, essas fotografias, um choque no sentido de reavaliar o que eu pensava a respeito. Porque uma coisa é você nascer uma fotografia de um fotógrafo que sai fotografando para ele mesmo a cidade. Outra coisa é você pensar que isso, uma parte é por encomenda. E aí você tem um deslocamento de o que pensar sobre o Voltaire. No mesmo ano, foi designado para organizar o arquivo fotográfico da mesma diretoria. Em 1941, é criado o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, o DEIP, que ele é transferido. Esses dados estão todos no Jornal à Tarde. Toda essa progressão funcional dele, eu acho que a tarde funcionava mais ou menos como um diário oficial, alguma coisa assim. O diário oficial, não sei se existia ou se existia precariamente. O fato é que toda essa progressão funcional dele é facilmente encontrada no Jornal à Tarde. O Departamento, apesar da grande inserção e acúmulo de inúmeras funções, contava com um número modesto de funcionários e recursos para mitigar este problema era a sessão e a remoção. e foi dentro com o servidor público que ele sai do amador para o profissional. E a divulgação desse trabalho dele inclusive alça o trabalho dele para ele trabalhar inclusive com as empresas privadas, porque ele trabalha muito também com muitas empresas privadas, o comitante é o trabalho dele no Estado. Mas o meu recorte de pesquisa é nessas fotografias dele que ele faz para o Estado que me interessa. E aí o DEP era a versão estadual do DIP, um órgão incumbido de gerenciar cultura e realizar autopropaganda difundindo a ideologia Estado novista. Aqui é interessante que eu encontrei um anuário do DEP de 1943 e aí descrevendo como era o trabalho que eles faziam. Tinha um tema por exemplo de Baianas e aí Voltaire que era o principal fotógrafo. Eu não encontrei o nome de outro, inclusive nos jornais. Quando se fala em DEP e Voltaire sempre é só Voltaire e nenhum outro fotógrafo é citado. Aí você tem uma temática Baianas ou Vendedor ou Feiras. Eu encontrei vários. São documentários temáticos. Feiras ele vai lá faz todo o circuito de feiras da cidade faz um documentário visual lá sobre as Baianas e tudo dividido. E aí isso tem um porquê. Porque também o DEP ele trabalha com o que seria hoje um agente de notícias estatal. e a partir daí dessa coisa dele trabalhar como uma agência de notícias estatais é possível a gente encontrar o trabalho dele a partir desse momento em várias revistas. Isso também foi outra coisa que quando eu descobri isso ele não era um fotógrafo desconhecido muito pelo contrário desse momento dessa trajetória na década de 40 ele foi a principal referência da fotografia na Bahia. E aí para falar do Estado Novo do DEP é preciso falar do Estado Novo. Aqui mais aqui imagens dele aqui do não sei se vai conseguir imagens das Baianas inclusive que ele faz é dele as fotografias que inspiraram que serviram de base para fazer o filme de Walt Disney saiu do DEP saiu da Fototeca houve uma solicitação oficial e aí nessa matéria aqui do Atarde ele é o funcionário do DEP que enviou as fotografias enfim e agora vamos falar um pouco do Estado Novo que é intelectuais artistas Estado Novo se nos anos de 1920 foi o momento de fervescência do modernismo em formação a década de 1930 pode ser considerada a época de maturação e oficialização do movimento é justamente esse momento do modernismo que me interessa e em particular do modernismo na Bahia o governo de Getúlio Vargas visando a se contrapor o liberalismo e o regionalismo político que caracterizava a velha república levou a cabo a uma política centralizadora que objetivava produzir um novo homem brasileiro aspas para tanto a cultura e a educação tornassem dimensões prioritárias responsáveis por moldar aspas de novo a alma da nação então uma série de políticas culturais foram implementadas no sentido de promover a integração nacional por meio de símbolos que até hoje identificam sinais de brasilidade como a feijoada capoeira e o samba e a baiana também práticas anteriormente combatidas são agora consideradas sinais de convivência pacífica e esse é um conceito importante dessa convivência pacífica entre raças e culturas permitindo celebrar a mestiçagem como elemento nacional integrador o estado brasileiro assina para intelectuais e artistas modernistas com a possibilidade de se serem copartícipes da construção de um novo projeto tradicional e moderno de nação são convocados para serem o fio e as duas pontas tratores e porta-voz do povo e arautos da modernidade no Brasil tradicional e moderno porque é tradicional assim nos postos e cargos oferecidos pelo regime oferecem-se um canal de participação no ordenamento e organização da sociedade brasileira e aí minha pesquisa faz esse vínculo entre arte e política dessa forma foi selado o pacto entre intelectuais modernistas e o Estado Novo misturando pensadores e artistas nacionalistas conservadores como os Camisas Verdes Cassiano Ricardo Menotti Del Pique e vanguardistas como Carlos Drummond de Andrade Oscar Niamaya Cândido Portinari e Mário de Andrade e é óbvio assim alguns aderiram os que não aderiram a gente sabe toda a história de repressão e agora eu vou passar aqui pronto a Bahia tradicional e moderna se uma das marcas da primeira república na Bahia são as campanhas dos jornais a produção acadêmica e políticas públicas que tentam colocar em prática um projeto radical de desorganização de Salvador do Estado em novo em diante tendo em mente retomar o seu status abalado pelo declínio da economia sussupareira a elite intelecto-econômica e política baiana direciona seus esforços para a nascente indústria do turismo a partir daí tornou-se necessária a mudança da imagem que muitos incluídos dos próprios baianos tinham da Bahia de um lugar visto como atrasado o Estado passa a se autorrepresentar com o santuário da brasilidade suas tradições em consonância com as novas direitos da brasilidade do Estado Novo e aí é interessante porque porque Voltaire nesse contexto primeiro ele entra ele começa a trabalhar nessa onda nessa nicho de trabalhos para artistas que o Estado Novo cria ele começa a trabalhar profissionalmente dessa forma porque Voltaire porque ele justamente ele dá esse olhar moderno as imagens dele são modernas mesmo modernas na cidade antiga e isso e tecnicamente muito bem feitas e tem tem uma e não é por acaso que ele eu escolhi ele já faz na verdade ele já fotografa essa Bahia tradicional a primeira foto dele em 1927 é de uma de duas mulheres no Rio Vermelho ainda rural ainda meio rural na porta assim ele já então é um casamento né das necessidades da Bahia né com esse artista que já trabalhava nessa direção e aqui no Estado que desculpem a Roma Negra que manteve suas tradições apesar da elite embranquecida europeizada baiana agora é convocada para socorrer os algozes também aqui uma série de políticas de políticas culturais foram implementadas no sentido de se promover a ideia de Estado e principalmente uma cidade que aspas isso eu encontrei e está nessa nessa revista eu acho que vamos ler de 1942 né e essa essa imagem que é interessante ela ela meio que sintetiza a ideia de uma Bahia moderna e tradicional né a gente olhando de hoje parece antigo mas tudo aí era completamente moderno né o cinema né o prédio do à tarde o jornal o bonde né o prédio o prédio modernista da do Palácio dos Esportes não sei se ele se chamava Palácio dos Esportes desde sempre mas isso aqui e isso no lugar mais antigo da cidade né dos lugares que é a rua Chile né que dizem que é a primeira rua do Brasil então isso aqui é a síntese da Bahia moderna e tradicional e aqui no Estado que quer se vender como tradicional e moderno que o Voltaire encontra espaço para algo que já faz desde 1927 fotografar de forma moderna a cidade tradicional e é um salto no uso da linguagem fotográfica sim isso aqui é importante a ideia da Bahia tradicional e moderna ela vira tão central que o Deip ele cria uma revista que eu não sei se ele chegou a mais edições mas eu tive acesso a duas que é a revista Bahia tradicional e moderna né inclusive ela é em 1939 Voltaire já ele é um dos principais fotógrafos dessa revista já em 1939 e é um salto no uso da linguagem no que diz respeito a fotografia na Bahia um antes e um depois de Voltaire Fraga é possível reconhecer em seu trabalho um estilo próprio e naquele momento inovador no uso dos recursos técnicos artísticos possibilitados pela linguagem fotográfica e essa é a grande novidade dele né já desde 1930 assim não é sobre fotografia é tudo sobre linguagem fotográfica assim essa imagem mesmo ela é muito interessante assim porque esse rapaz em primeiro plano ele está desfocado né isso na fotografia anterior mais clássica isso é meio improvável né o contra a geometrização da igreja tudo tudo leva pra cima né essas linhas de força dele assim isso é completamente moderno né é o que se via antes de Voltaire é uma fotografia estacionada no tradicional modelo de retrato do Daguerreótico e das fotos de estúdio fiadora da pintura podemos afirmar que ele é um dos pioneiros da fotografia moderna na Bahia com desconfiança de que seja também um dos pioneiros na fotografia moderna brasileira ele não participa de nenhum movimento né mas quando você observa as fotos dele você já vê que é aquilo já é fotografia moderna já é o uso exclusivo dos recursos da câmera da linguagem da câmera fotográfica né é pode afirmar que é um dos pioneiros um dos pioneiros da fotografia moderna Bahia com desconfiança de que ele seja também um dos pioneiros da fotografia moderna brasileira eu ouso afirmar isso né ou seja um dos pioneiros um dos primeiros que pensa a fotografia enquanto projeto artístico autônomo ligado às aspirações remodeladoras da arte moderna projeto esse que redefine as bases estéticas da fotografia por meio de experimentações e técnicas próprias baseada na exploração dos elementos exclusivos da linguagem fotográfica tais como foco diafragno velocidade filme revelação ampliação por elemento não técnico que é o momento né enfim de todas as possibilidades de interferência manipulação da técnica na busca da geração da escrita fotográfica o contrapungê a paisagem geometrizada né a múltipla exposição o uso da velocidade inadequada isso é muito interessante porque ele ele faz uso desses recursos é pra pro Deip pro Estado né ele tem esse espaço assim ele tem um espaço assim que é possível ele fazer essas experimentações ou talvez se espere dele isso né o alto contraste são algumas das características que encontramos nas fotografias de Voltaire mesmo nas imagens que ele envia para o cruzeiro em 1930 o fotógrafo moderno na cidade tradicional e moderna essa fotografia é sensacional né ela meio que a síntese dessa ideia da dessa idealização mais do que de uma ideia da cidade que moderna né esse prédio ele é um ícone na arquitetura modernista essa foto é de 42 né e aí o mínimo que a gente pode dizer em relação ao Voltaire é que o trabalho dele assim em relação ao fotoclube Bandeirantes eles são acontecem ao mesmo tempo eles são né esse experimentalismo dele assim sozinho né ele sozinho ele é o bloco do eu sozinho experimentando e ao mesmo tempo assim né concomitante tanto o trabalho de Voltaire quanto o do fotoclube Bandeirantes já em 1940 boa maioria das fotografias que são estampadas nas revistas nacionais sobre a Bahia já são de autoria de Voltaire em sua relação com o Deike também em consonância com as novas políticas públicas de memória e patrimônio implementadas pelo modernista Mário de Andrade a partir de sua atuação no Ministério da Educação e Saúde comandado por Gustavo Campanema na Bahia ligada à Secretaria de Educação e Saúde é criada a Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural que por sua vez criou seu arquivo fotográfico que absorve os arquivos fotográficos do Deike né você teve esse movimento também né o arquivo a fototeca ele trabalha mais ou menos ele não é mais não registrar fazer um registro e eu encontrei lá de tudo que há de mais importante na Bahia naquele momento né e as fotografias a maior parte feitas por Voltafrague isso também você encontra-se com facilidade essa informação em algumas revistas nacionais inclusive mas não apenas é a coleção fotográfica mas não apenas é a coleção fotográfica sobre o tema Baianas da fototeca feitas por fototeca se viram de base já informação já dei né dos figuras e sinais da animação de Walt Disney se dá agora que eu vou entrar né na temática e aqui mais algumas revistas né aí embaixo você pode ver né Bahia o pedaço mais velho do Brasil tradição e modernismo cidade nova cidade velha quarto centenário futuro do dia municipal e outra do prefeito Elis Lisboa Bahia o pedaço mais velho da Bahia a fotografia de Walter Fraga ou seja ele não tinha nada de desconhecido né nem de fotógrafo politário a fotografia moderna que registra as contradições da modernidade do modernismo em sua cidade que é isso que exatamente que me interessa em Walter a era Vargas elevou as tensões sobre a identidade nacional no Brasil a novos patamares esgarçada entre visões do passado e promessas do futuro entre a promoção da cultura de elite da cultura popular entre a idealização do grande homem branco e esse trecho eu pego de Anadélia Romo e o passado multirracial da pesquisadora a brasilidade estava longe de ser definida assim como na primeira república que tateava em busca de mediações que consolidasse a nova conjuntura enquanto prática social ele encontra no urbano uma solução para essa necessidade a cidade se transformam movidas pela necessidade de se criar uma nova tradição no imaginário popular dentro de parâmetros republicanos em uma marca do moderno no país o estado adota o estado novo adota o mesmo modelo do urbano como vitrine de modernização e eu acho engraçado que essa coisa de que existe uma sombra que o Maurício ele fala na fotografia não é apenas na fotografia quando eu fui pesquisar eu tive alguma dificuldade de encontrar trabalhos existem mas assim eu tive alguma dificuldade de encontrar trabalhos sobre Salvador naquele momento ou mesmo sobre do Val Neves porque parece que você está lá JJC Abra que fez Avenida 7 mas assim e aí depois dá um salto para assim como se não existisse nada ali não mais existe o governo a gestão de Duval Neves ela foi ela teve ela foi mais importante ainda nesse sentido de estruturar a cidade de estruturante da cidade obras estruturantes que atingem praticamente toda a cidade assim do centro até a ribeira assim ele termina a Avenida de Equitaia né que já tinha 30 20 ou 30 anos que estavam querendo terminar né que é a ligação entre a cidade baixa e a cidade alta é do Val Neves né ele remodela a ribeira ele remodela a igreja do Bom Fim assim ele é arrasador e daqui que vem o título da porque na época dizem que a sensação que você tinha que Salvador estava em guerra né era obras por todos os lados e aí um visitante isso relata um jornalista do Atarde chegando aqui pergunta se aqui também esteve em guerra né e aí eu acho interessante a doutora que aqui também esteve em guerra porque na verdade existe uma guerra particular para além da coisa desse urbanismo né que devastador né existe também uma guerra que eu que eu vou falar e que tem relação com as fotografias de uma guerra particular nossa né que é justamente a contradição que eu levanto do modernismo né que quando leva para o Estado fala sobre levanta essa da convivência pacífica e não é exatamente assim as fotos de Voltaire que eram que serviam para ser publicidade dessa convivência pacífica de alguma forma ele nega essa convivência né e na verdade mostram também a resistência das pessoas né negras de Salvador o Estado Novo adota o mesmo modelo e se na República Velha casas são derrubadas pessoas são expulsas para se passar o bonde na década de 1930 o bonde já estava velho era preciso abrir espaço e alargar as ruas para o automóvel e do Valneves ele é essa gestão símbolo dessa abertura da cidade toda todas as intervenções dele são o sentido de abrir espaço para o automóvel né tô quase no final gente assim surgem nacionalmente órgãos voltados para administração e planejamento urbano acho que isso aqui não interessa muito não Voltaire registra todo esse processo porque as suas as fotografias que ele produz para o Deip e para a Fototeca tem tripla função produção de imagens para propaganda extratal acompanhamento de obras registro histórico sendo que em muitos momentos as três funções se interligam porque ele faz todo o inventário do espaço urbano a ser modificado registrando por exemplo casas que serão derrubadas e essas imagens irão para a Fototeca como registro memorialístico e para relatório para a divulgação dos feitos de modernização da prefeitura né e aqui me interessa e aqui já estamos finalizando a cidade para os carros acontece que a população não acolheu pacificamente a transformação da cidade de pedestre onde a maioria utilizava outros meios de transporte como animais carroças bicicletas para um modelo que tinha um carro como primazia e é tão louco isso porque em Salvador nesse período só tinha 1.600 carros a cidade está sendo toda transformada toda a sociabilidade todas as relações que foram populares que foram gestadas na rua quando a elite não se interessava pela rua né pelo espaço público ela é toda gestada na cidade né para a baiana os vendedores que tu tem são figuras estruturantes na cidade né e aí vem o carro né e aqui essa imagem aqui ela mostra o porquê do cara pergunta nós aqui também esteve em guerra realmente é um cenário de guerra e é muito interessante porque as pessoas resistiam a isso as pessoas resistem a isso e as fotografias dele mostram as carroças continuam no meio da rua o bonde continua as pessoas continuam andando de bonde engraçado que nesse momento o bonde que 20 anos antes né ele era a grande modernidade ele também agora atrapalha o carro e essa foto dessa moça maravilhosa né completamente modernista né cheia de ângulos de força e a gente olha direto para ela no meio da rua ela é maravilhosa nesse sentido né e foi uma coisa muito séria que aconteceram inclusive muitos atropelamentos é muito fácil você olhar nos jornais da época encontrar acidentes de bonde atropelamentos é outra coisa também que enquanto e já vou terminar enquanto as baianas elas serviam de modelos para publicidade estatal né músicas né cantadas em pros e versos na verdade assim ela está sendo expulsa do seu habitat que é a rua o prefeito Elísio Lisboa ele ele decreta regras de atuação ele proíbe que as baianas atuem em alguns lugares ele multa e tem uma uma foto interessante que não é de Voltaire que mostra uma baiana ela é fotografada e ela se esconde com medo com medo dos fiscais né na verdade ou seja cadê o tradicional o tradicional dentro do moderno moderno e tradicional o tradicional ele é descartável né de acordo com o interesse né ele é facilmente descartável ou seja o que é esse tradicional é o tradicional negro né e aí tem um rapidamente falando esse jogo do tradicional e moderno ele tem uma coisa perversa que quando você pensa no nas populações negras dentro dessa coisa do tradicional você naturaliza aquele lugar ali né eles estão ali embaixo né e não vão sair porque eles estão ali culturalmente e não não há espaço para eles na modernidade o que o que o que justifica essa ação essa ação de expulsão né de gentrificação e de desafrocanização da cidade é mas as baianas resistem né elas continuam andando nas ruas né como elas faziam como as avós delas faziam como as bisavós faziam né e além disso essas fotografias mostram também a pobreza a gente hoje olha e acha romântico mas também essas fotografias mostram a pobreza dessas mulheres todas as fotografias e eu não sei se o Gauté ele faz isso intencionalmente porque ele poderia fazer uma coisa pousada mais limpa né mas ele não ele traz assim todo o cenário e assim toda praticamente todas as fotos sempre tem muitas crianças perto assim eu acho eu acho essa foto mais a menina a baiana carregando o que é provavelmente o filho dela né e assim as baianas cuidando dos filhos na rua também não tem escola para as crianças não tem né elas são obrigadas não tem quem cuide elas estão ali com o filho na rua ali também é um espaço isso o perigo também tem essa coisa era um espaço onde as crianças filhas os vendedores ficavam também sabe isso tudo é mostrado na fotografia de Voltaire essa essas contradições da modernidade né essa modernidade completamente excludente né baiana e brasileira inclusive as contradições do próprio discurso modernista enfim é isso acabou meu tempo e é isso muito obrigada agradecemos as contribuições de Tainá e agora vamos ouvir a próxima convidada Cláudia Poça que é professora aposentada da Universidade Federal da Bahia e é doutora em artes pela Universidade de Barcelona pelo programa fotografia e vídeo em sua tese defendida em janeiro de 2007 estudou a obra fotográfica de Pierre VG abordando sua formação estética as raízes do seu olhar e o contexto de sua obra buscando compreender a especificidade do que de acordo com a pesquisadora pode ser denominado toque VG neste momento convida Cláudia para apresentar a conferência intitulada a fotografia de Pierre VG bom dia Jussiara bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando o seminário Modernismos na Bahia que no próprio nome já exibe a pluralidade de visões possíveis sobre essa temática gostaria de cumprimentar também especialmente os companheiros de mesa Tainá que nos apresentou o importante trabalho de Voltaire Fraga Euriclésio que a seguir vai nos falar sobre o excelente trabalho de Mário Cravo Neto e inicialmente eu agradeço muitíssimo aos organizadores Luiz, Suzane e Dilson pelo convite para falar sobre a fotografia de Pierre VG meu muito obrigada também a equipe de apoio Luisa Tayane Piton Renata e a todos que contribuí para a realização desse seminário falar sobre a fotografia de VG em apenas 30 minutos é um desafio o acervo do fotógrafo potente e variado conta com cerca de 62 mil imagens na maioria tomadas entre 1932 e meados dos anos 1950 imagens essas que tiveram e tem um papel extraordinário no universo da fotografia em geral e em particular no mundo da fotografia baiana VG tem um trabalho bastante multifacetado sua importante contribuição se desdobra no fotógrafo no artista no historiador no antropólogo no etnógrafo e no babalaou fatumbi seu nome como iniciado nos mistérios da religiosidade afro-brasileira em todos esses campos trouxe um aporte de bastante relevo eu vou abordar aqui assim mesmo em leves pinceladas sem pretensão de esgotar o assunto apenas o fotógrafo que produziu até meados do século XX minha aproximação ao trabalho de VG se deu por uma via pouco usual para alguém que vive em Salvador minha primeira referência foi o fotógrafo através do livro 50 anos de fotografia publicado pela editora Corpio no início dos anos 1980 era já VG com 80 anos reapresentando seu universo fotográfico e compartilhando suas memórias conhecia essa publicação na época de seu lançamento na biblioteca da Escola de Belas Artes da UFMG em Belo Horizonte onde eu vivia as fotografias principalmente de pessoas os gestos captados com maestria recolhidos por um olhar atento me encantaram pela capacidade de manter vivo um afeto que ele consegue transmitir a nós espectadores de suas imagens anos depois com tais imagens ainda vívidas na minha memória decidi por me debruçar em minha tese de doutorado na tentativa de compreender o trabalho fotográfico de Verger refletir sobre as raízes influências e singularidade de seu olhar pensar sobre o que eu denominei Toque Verger inspirado na leitura de uma carta de seu amigo Alfred Metreau conhecido antropólogo francês dois anos após o falecimento de Verger ocorrido em 1996 tive acesso a seu rico acervo na fundação que leva seu nome ali além do precioso arquivo fotográfico na época sob responsabilidade de Negrizu tive a oportunidade de me debruçar sobre seus livros conhecer sobre a biblioteca que estava então aos cuidados de Luísa e tive o privilégio de longas conversas com Ceci que me apresentou as fotos com informações carregadas de história pude aprender muito sobre fotografia guiada por Verger no núcleo do trabalho do fotógrafo está a convergência entre a descrição do cotidiano e do universo simbólico imaginário que envolve culturas diversas em especial a cultura negra da África e do Brasil em particular da Bahia tendo em vista a limitação do tempo eu vou me ater apenas ao contexto de sua produção fotográfica sem me aprofundar sobre as singularidades de seu olhar como bem lembrou Maria Elson citando Gilberto Velho em sua apresentação sobre Caymmi nesse seminário a maneira como é elaborado e construído um projeto uma trajetória pode ser entendido em função de construções sociais de vivências da abertura e fechamento das redes sociais pelas quais cada um se move pelas ressonâncias do seu trabalho recuperar os momentos de formação do fotógrafo parece-me importante para compreender a quais demandas seu trabalho respondeu tanto pessoais como coletivas relativas ao grupo de pessoas com as quais convivia e ao contexto cultural ao qual pertencia Verger começou a fotografar com 30 anos e já vinha de uma trajetória como representante de artistas gráficos e com uma bagagem decorrente de sua origem familiar como filho de uma de dono de uma importante gráfica de Paris nessa idade já tinha perdido pai mãe e também seus dois únicos irmãos que não deixaram descendentes é importante ressaltar que sua iniciação como fotógrafo se dá no período entre guerras época de repensar o mundo de ebulição de ideias de mudanças estéticas provocadas pelas vanguardas e Verger vivia o ambiente cultural de Paris entrou um centro aglutinador de importantes discussões no campo das artes e do pensamento em linhas gerais percebe-se três vetores em sua formação como fotógrafo uma primeira influência as experiências com o grupo que se reunia ao redor de personalidades relacionadas com o surrealismo e seus desenvolvimentos dissidentes em especial o grupo Octubre com destaque para Jacques Prévert uma segunda influência foi o trabalho junto ao grupo de etnólogos do museu etnográfico do Trocadeiro local onde Verger expôs imagens de sua primeira viagem fotográfica à Polinésia francesa uma terceira foi a participação junto ao grupo de artistas gráficos arquitetos fotógrafos dos estúdios relacionados com a Nouvelle Vision francesa em particular o estúdio Zoubert uma afinidade essencial entre essas três tendências é que em seu núcleo se debatia a função da imagem como discurso sobre o outro Verger me parece que soube recocionar a sua maneira essa confluência em relação ao surrealismo francês havia valores no movimento com os quais Verger se identificava como a presença de um pessimismo produtivo valorização operativa do cotidiano busca da beleza convulsiva do azar objetivo da adivinhação no entanto Verger jamais aderiu formalmente ao movimento sua influência vinha de um ramo original do surrealismo relacionado com Jacopo Levé que aportou ao movimento um tom bem menos hermético e quem em contraponto ao grupo de Breton recusava terrorizações excessivas em sua obra está palpável a ideia surrealista de abolição dos limites entre arte e vida entre objetos e acontecimentos entre o intencional e o fortuito entre o profissional e o amador entre o nobre e o vulgar em relação a etnografia a formação intelectual de Verger está vinculada em sua origem às ideias do grupo que se reuniam no Museu Trocadeiro é nesse local com direção de Paul River e colaboradores como Jorge Henri Rivière que se discute e se busca modernizar a museografia etnográfica em um debate que culmina em 1937 na transformação da instituição no Museu do Homem o debate sobre o documento antropológico ocupou um espaço fundamental na formação do fotógrafo para antropólogos era importante viajar não simplesmente como turistas pois esses viajam sem coração sem olhos e sem orelhas nas palavras de Michel Lerris ele mesmo poeta surrealista e antropólogo importava realizar uma viagem para captar o universo humano e esquecer os hábitos medíocres da sociedade burguesa europeia a vinculação com as culturas locais se evidencia na admiração do fotógrafo pelo diferente ressaltando a dignidade dos povos ditos primitivos como se através da fotografia existisse uma busca do contato com o outro o que constituiria uma marca de seu estilo pessoal o grupo do trocadeiro tinha interseções com os surrealistas dissidentes como pode ser constatado na revista Documont editada em 1929 e 1930 em Paris ali estão além de Georges Bataille que dirige a publicação nomes como Alfred Metro o Lévi-Strauss o Paul Rivet o Jacques Prévert o Michel Leris há imagens de Picasso e de vários outros artistas da vanguarda no subtítulo da publicação belas artes etnografia já são citadas e aparece explícito um caldo cultural que mistura arqueologia variedades e em relação ao contato divergir com a vertente da novela de vision é essencial compreender sua participação no estúdio Zuber que agrupava amigos que se dedicavam a trabalhos fotográficos ao mesmo tempo que experimentavam e investigavam suas propostas artísticas pessoais nesse ambiente circulavam as estéticas das vanguardas ali estava Pierre Boucher quem abriu as portas da fotografia para Verger e também estavam com imagens vamos dizer Boucher que acabou de passar as imagens voltando aqui com imagens claramente marcadas pelo surrealismo movimento artístico literário nascido em Paris entre guerras também estava Zuber com destacado fotógrafo influenciado pela nova objetividade alemã nessa vertente as fotografias de Zuber são bastante marcadas pelos ângulos diferenciados da tomada pelas linhas marcadas nessa vertente com o contato com essa vertente de artistas vinculados ao Estúdio Zuber o Verger envereda também pelo caminho das publicações em revistas para ter uma visão do seu trabalho como repórter fotográfico é importante lembrar as mudanças que ocorreram na imprensa nessa época e como essas afetaram os trabalhos iniciais de Verger suas publicações por Paris para um diário inglês com o pseudônimo de Lensmann como está mostrado na imagem para revistas voltadas para um público mais amplo como Regar Voilá e também para aparecem essas imagens na revista normal Fotografie que é uma revista dedicada especialmente à fotografia Verger participou nessa publicação com imagens e também participou de algumas exposições coletivas nessa época algumas com repercussão internacional nessas mostras evidencia-se o caráter estético de sua obra fotográfica mostrada a partir de uma concepção distinta daquela da reportagem e da documentação museológica as revistas ilustradas eram o novo meio dos fotógrafos veicularem suas imagens o grupo do estúdio Zuber funda a agência Allianz Foto que possibilita ao fotógrafo viajar e mesmo estando fora de Paris ter suas imagens veiculadas em importantes publicações é o poeta visual desterritorializado e a agência territorializante a Allianz Foto é uma das pioneiras de Paris a partir dessas considerações temos uma ideia da bagagem do fotógrafo Pierre Verger ao abortar na Bahia em 1946 já com um contrato assinado no Rio de Janeiro com a mais importante revista brasileira da época que buscava firmar em suas páginas o novo modelo de reportagem fotográfica com sua experiência conseguiu um contrato que permitia estar longe do Rio de Janeiro sede da revista vinha dos Andes onde permaneceu durante quase todo o período da segunda guerra e onde produziam um riquíssimo conjunto de imagens publicadas em diversos livros na chegada ao Rio na chegada ao Brasil ele passou primeiro por São Paulo onde foi recebido por Roger Bastide que ocupava na USP a vaga de Lévi-Strauss ambos antropólogos conectados à rede do Museu do Homem que Verger conhecia bem viajou depois para o Rio de Janeiro e hospedou-se no mesmo local onde estava já Marcel Guterro fotógrafo francês que ele também já conhecia pois estava presente em Paris na reformulação do antigo Museu do Trocadeiro via Guterro Verger conheceu o Caribé que então vivia na capital federal com sua impressionante capacidade de articulação logo firmou parceria com Odorico Tavares com quem publicou várias reportagens no exemplar existente na Fundação Pierre Verger do livro de Tavares no qual ele reproduz os textos que escreveu para acompanhar as imagens de Verger é muito interessante constatar as palavras do autor em relação ao protagonismo do Verger na elaboração das reportagens como os primeiros modernistas paulistas na viagem a Minas de 1924 viagem dita de descoberta do Brasil Verger empreende nas páginas de O Cruzeiro novas viagens de descoberta do Brasil da Bahia e do Nordeste Odorico Tavares em seus esforços em implementar valores do modernismo nas artes visuais complementa a vasta experiência na imprensa de Verger quem já havia incorporado plenamente o sentido da modernidade nas revistas como reconhecem Jean Manson e José Medeiros a imagem era o carro-chefe esse era o modelo da reportagem fotográfica Verger logo se aproximou de nomes importantes do modernismo baiano como Mário Cravo Júnior na casa de quem deixava suas coisas quando partia para viagens Jussiara em sua palestra nesse seminário já tratou de forma muito competente a apresentação e representação de uma baianidade captada por Verger e veiculada nas páginas da revista O Cruzeiro a ressonância de seu trabalho nota-se até hoje em imagens de muitos fotógrafos em meados do século XX o Cruzeiro era o que no final do milênio foi a Rede Globo em termos de difusão de cultura eu gostaria eu gostaria apenas de chamar atenção para duas séries veiculadas pela revista Verger foi a região de Canudos e publicou imagens de sobreviventes do conflito que conseguiu encontrar nas feiras locais o importante historiador José Calazans depõe que com a veiculação dessas imagens pôde vislumbrar um novo caminho em seus estudos sobre esse massacre de nossa história fazia 50 anos da guerra e Verger foi o primeiro a fotografar e a interessar-se pela história contada via sobreviventes outra reportagem que chama atenção é a série Acontece que são baianos com texto de Gilberto Freire que traz a ideia desenvolvida por Verger em seu livro posterior Fluxo e Refluxo inovando na maneira de apresentar via imagens marcas importantes de nossa história nos anos 50 última década que Verger atuou prioritariamente como fotógrafo além das reportagens na revista O Cruzeiro Verger participou de importantes exposições e publicou publicou inúmeros livros individuais e em parceria com outros aumentando sua já extensa obra fotográfica publicada nas décadas anteriores via diferentes agências fotográficas fotográficas além do Bahia de todos os poetas como seria em português que faz um formato que traz um formato de livro muitas das imagens veiculadas na O Cruzeiro há duas publicações dos anos 1950 que considero exemplares uma é coletiva que é essa publicação denominada Indian Pamor em que Verger apresenta fotos junto com Werner Bischoff e Robert Frank seus parceiros são dois nomes dos mais conhecidos na fotografia mundial o Bischoff fez seu último trabalho no Peru porque ele morreu durante essa viagem e o Frank é o trabalho imediatamente anterior aos americanos que é o seu trabalho mais conhecido outro livro que considero mostrar um pouco das imagens de Verger de Frank e de Bischoff outro livro que eu considero como o mais importante projeto fotográfico concebido por Verger é o livro Dia da Frick cuja gênese pode ser acompanhada na correspondência de Verger com o Metro já editado em livro a história dessa publicação traz aspectos muito interessantes na relação e no posicionamento de Verger frente à religiosidade afro-brasileira Jorge Bataille em seu famoso livro O Erotismo lançado em 1957 publicou com elogios ao fotógrafo e citação imagens que Verger retirou deuses da África o exemplar do livro de Bataille existente na fundação PR Verger uma edição simples não traz as imagens mas foi cuidadosamente lido pelo fotógrafo como pode ser verificado pela abundância de trechos sublinhados as mesmas as mesmas imagens foram publicadas por Bataille também em seu livro posterior As Lágrimas de Eros de 1961 Dia da Afrique é o ancestral do conhecido Orixás publicado nos anos 80 para finalizar eu gostaria de trazer as palavras de Lina Bobardi sobre Verger ao falar sobre a participação de suas fotografias na exposição que ela organizou em São Paulo em parceria com o diretor da escola de teatro da UFDA por ocasião da quinta bienal as fotos e documentos de Pierre Verger dominavam em grandes ampliações todo o espaço sim Verger raconta a verdadeira Bahia seu trabalho é de uma seriedade profunda e Lina Bobardi completa né é encontro com Pierre Verger em Paris para programar outra grande exposição África Bahia que depois de apresentada no conjunto arquitetônico do União que eu dirigia iria para Paris e Roma os acontecimentos de 1964 reduziram a Bahia e o Brasil ao silêncio por quase 20 anos as fotos as fotos de Verger silenciaram também aguardando para guardando para outros tempos suas poesias de cada dia obrigado Agradeço Cláudia as suas contribuições muito interessantes as duas apresentações e para finalizar a mesa de fotografia e banidade vamos ouvir agora Euriclésio Barreto Sadré que é professor do curso de licenciatura em artes visuais da Universidade Federal do Vale do São Francisco Univace lotado na cidade de Juazeiro Bahia Euriclésio adotou em artes visuais pelo programa interinstitucional entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ e Univace é mestre em artes visuais pela UFBA licenciada em desenho e plástica e bacharel em artes plásticas também pela Universidade Federal da Bahia é membro da Associação de Arte Educadores da Bahia a EBA e neste momento convido a Euriclésio Barreto Sadré para apresentar a conferência intitulada Laroyer uma poética de Exu e Mário Cravo Neto Bom dia a todos a todas agradeço muito a Dilson pelo convite é um prazer estar aqui nesse evento esse seminário Modernismo na Bahia promovido pela EBA a escola que eu estudei passei um tempo com o professor sobre esse culto também e esse título aqui do meu trabalho Laroyer uma poética de Exuí Mário Cravo Neto foi minha pesquisa de mestrado que eu desenvolvi entre os anos 2004 e 2006 e o Mário Cravo Neto é um artista baiano artista baiano de reconhecimento internacional faz parte de uma geração de artistas de fontângulos brasileiros junto com Miguel Rio Branco Antônio Sagesi dentre outros o Mário Cravo Neto ele começa sua trajetória artista como escultor mora fora do Brasil e volta ao Brasil inclusive expondo na Bienal de Artes de São Paulo na década de 70 e no final dos anos 70 ele começa a dedicar a fotografia exclusivamente a fotografia e com um olhar muito voltado para a interpretação dos mitos afro-brasileiros então Laroyer é um título de uma publicação do Mário Cravo Neto de um livro publicado nos anos 2000 que contém um conjunto de fotografias 140 fotografias que reúne um trabalho que ele desenvolve durante cerca de 20 anos na cidade de Salvador isso que eu falei aqui é a capa do livro uma fotografia feita em primeiro plano e o meu estudo naquela época ele precisava discutir a natureza ficcional implícita na imagem fotográfica destacando a indissociabilidade em documentos e representação no qual produz o objeto de um poético tendo como referência a simbologia do Orixá Exu então eu me envolvi no meu trabalho ele começa com esse envolvimento interpretando esse universo poético do artista as referências da cultura africana as afro-brasileiras das origens do cantor angolé na Bahia e vou me reportar muito ao estudo dessa percepção da imagem da leitura da imagem de como essas imagens que ele reúne nesse livro traduz essa multiplicidade essa diversidade de aspectos que podem que remetem poeticamente simbolicamente ao Orixá Exu então Orixá é uma divindade do candomblé meio humano meio Orixá em que esse imaginário que o artista se reporta ali que tem ligações com a religião Orixá que vem em puro o axé Orixá da comunicação mas Orixá também do movimento Orixá controvertido mobilizador de forças de energias o dono da força então esse lado humano talvez esse lado humano essa imagem essa personificação digamos assim que está presente no ser humano e a cidade de Salvador na Bahia é esse cenário fecundo pulsante da cultura do dia a dia das ruas em que o Mário Cravo Neto vai trabalhar durante algum tempo e aí eu trago referências que são referências que traduzem o próprio universo do artista os conceitos do sagrado e profano e como a discussão da fotografia na dissertação ela se reportava a conceitos da fotografia com primeira e segunda realidade de Boris Consoy correlacionando com a semiótica pisciane as referências da história da arte como da roupa nesse estudo eu selecionei 35 fotografias mas ali depois de uma impensável estudo para você poder reunir entre conjuntos criar na verdade uma leitura a dissertação eu também vou criando uma interpretação uma leitura do que ele apresenta e reunindo em conjuntos para poder também digamos assim detalhar algumas questões que me pareciam importantes naquela época como estudioso como artista estou sempre voltando a minha atenção a minha preocupação com a questão estética com a questão poética com os atributos que a imagem oferece e a partir daí como a gente pode fruir esse trabalho como pode contextualizar esse trabalho então nesses temas nesses conceitos da fotografia que eu abordei quer dizer ao abrir o livro desde a capa ao folhear esse livro em que ele faz uma lógica eu começo a perceber também a parte da minha leitura enveredando projetando nesse universo que ele apresenta a parte das leituras e compreendendo uma certa lógica eu estive com ele fiz algumas entrevistas e ele me trouxe muito essa carga essa preocupação essa visão mística que ele tem do mundo das coisas e muito com que o espectador pense muito essa relação do homem com o desconhecido e o livro Laroyer que é uma saudação a Exu o Laroyer a palavra um urubá saudação a Exu é tipo um livro dedicado ao Exu do corpo então em outras entrevistas em outros documentos também fui buscando algumas referências que ele já tinha falado um pouco desse livro então aí me reportei o que? a realidade o contexto em que o Mário Cravo Neto trabalhou e a realidade imagética do signo fotográfico o que é a realidade a segunda realidade a primeira realidade vivida no passado que constitui a imagem a história particular as ações e técnicas levantadas pelo fotógrafo no seu processo de criação essa primeira realidade é a realidade interior que se torna inacessível a segunda realidade seria o resultado do registro que é a natureza ficcional onde se cria uma associação imaginativa com a realidade do lado místico do objeto a que o artista se refere então já fui imaginando desse homem que sai das águas partindo da mitologia dos orixás do nascimento de Exu que ele nasce em Manjar e esse personagem que a gente que ele vai encontrando pela cidade do porteiro do mensageiro do brincalhão então tem muitas características essas características humanas em que a gente vai encontrar justamente porque o livro não é o trabalho dele nessa publicação não se localiza dentro da religião no culto é um trabalho em que ele traz da rua da vivência do mundo profano digamos assim essa relação conceitual aí então as imagens são frutos de uma relação subjetiva com o mundo as aparências que tornam frutos da relação do artista com o meio na sua voz então esse engajamento que ele tinha diante dessa vivência nesse lado flaner nesse olhar do que não é o oficial do povo então ele sai muito desse olhar mais documental e vai para uma coisa mais a nível de expressão pessoal muito porque um artista ligado ligado às artes plásticas e isso ele vai usando a fotografia através de todo o potencial que a linguagem oferece e os artifícios técnicos estéticos presentes no código da fotografia que se vai compondo um modo de interpretação então os cortes na relação com a luz e nesse contexto da cidade de Salvador no carnaval no mar na feira de São Joaquim então nesse acontecer da vida mundana da vida diária das atribulações da interatividade da festa e aí o meu trabalho eu vou logo observando características da imagem que também são características formais conceituais que dão essa força ao trabalho então assim das antíteses das relações de aparecer e desaparecer do orixá da luz de sombra dos contrastes e sobretudo da dramaticidade o trabalho de Mário Cravo Neto no Maronier tem uma carga dramática como outros trabalhos também de retratos que ele faz é muito vista essa carga dramática do Mário Cravo Neto então ele acaba inserindo uma visualidade trazendo essa cidade rica histórica do Brasil é uma dramatização das imagens com os contrastes de luz e sombra no modo como as pessoas interagem nas cenas nos gestos não é? então todas as referências que a gente tem o objeto dele da poética dele sobre o Exu vai aparecendo vai aparecendo e vai se revelando em cada imagem do livro porque há uma diversidade o Exu está em todos nós está no corpo e nesse acontecer da vida diária dos exageros da comilança essa presença do mundo do lado humano inclusive inapreensível errante ilimitado as fotos de Marucrado Neto são muito expostas em baixas luzes no enquadramento muitas vezes fechado em foco crítico que possuem uma carga dramática então ali naquela época eu estava muito tentando entender descortinar todo esse potencial explorado por ele através da fotografia e cada imagem ia trazendo um aspecto um sentido uma lógica sensos diferentes então no carnaval além de ter toda fantasias diversões exageros mas também ele encontrava como trouxe aí esse personagem voltado para o amanhecer um pouco da melancolia também que existe nas contradições da nossa cultura então o trabalho dele concentra-se muitas vezes no ar ritualístico com uma forma de abordagem específica de acordo com o momento observado pode ser no flagrante então ele vai mostrando vai me contando as vezes que eu procurei começa o processo criativo abordagem e como ele entende cada situação e como ele se coloca diante desse cenário do que ele encontra pelas ruas pelas festas e aí tem essa sensação de mistério essa atmosfera sombria esse conflito entre unidade dualidade que está presente na luz de sombra então assim a coisa das artes visuais das artes clássicas quando a gente é artista a gente sabe com o que a gente está se envolvendo e que a imagem ela vai expressar essa subjetividade que a gente tem do mundo então diante dessas pessoas muitas das imagens gostaria de destacar a maioria das imagens elas são encontradas tem uma certa espontaneidade ali no acontecer da vida diária e algumas fotos são planejadas ele já está ali na verdade já com esse olhar direcionado já observando como ele pode também elaborar certos trabalhos que vão compor esse livro também foram seis anos para se reunir entre milhares de imagens um trabalho árduo e que demorou alguns anos para se reunir ele até falou uma vez assim para mim essa espontaneidade também que ele tinha às vezes esse livro foi feito nas coxas um livro muito trabalhoso também e aí trazendo por exemplo diante dessa imagem aqui daquele que não se revela para o completo então você vê as imagens e vai vendo essas nuances essa carga dramática essa natureza visual digamos assim que se revela um enxumo estedioso sorrateiro num processo de aparecer e desaparecer e o espaço urbano era assim o local digamos assim original de que essas imagens esse personagem que ele coloca nas suas imagens como o orixá das ruas morador da rua o orixá controverso que traz e leva as mensagens o porteiro que ilumina ou escurece as relações do homem com o mundo com os orixás e que está em todos os lugares em diversas situações por exemplo na silhueta então com a fotografia quando a fotografia você elabora diversas maneiras como diz o Armaixado o obturador tem sua própria forma de tornar visível o referente muitas vezes diferente da forma como o olho humano vê então com a fotografia o movimento a captação da silhueta então não é só não é aquela imagem dita canônica renascentista visual tradicional mas é um olhar que vai buscando nesse potencial da fotografia poder oferecer essa diversidade então muitas vezes essa imagem esteticamente voltada para si mesmo em sua exploração da linha da forma da cor da sombra que de certa forma também não passa de um sentido metafórico para esse estado de espírito do artista então essa imagem aqui é uma imagem de uma vista do Forte São Marcelo ele está no mar com a vista para a cidade de Salvador quer dizer você tem imagens ali no início daquele homem saindo das águas mas essa que por exemplo é uma das últimas imagens do livro que é uma imagem de fora já desse personagem que se coloca ali é bem discreto ali no centro da imagem então o jogo de luzes e sombras que aparecem nessas imagens é o principal artifício utilizado pelo fotógrafo para construir as representações simbólicas da escuridão como drama noturno imanente do barroco não é o mesmo que o mistério do candomblé então eu vou escrevendo também e sentindo muito dessas referências que estão presentes na cidade de Salvador uma cidade como se fala uma cidade moderna contemporânea mas a cidade dos casarões barrocas das referências do tempo colonial e dessas referências de uma cidade que se desdobra nas relações sociais nas contradições entendeu de uma herança cruel da opressão escravagista e que está aí o negro inserido nessa cidade se movendo e trazendo de certa forma o que é a cidade hoje ao invés de apresentar um mundo estático com uma dotação constante racional o artista mostra a vida num processo de aparecer e desaparecer um todo e apenas parcialmente presente da mesma forma a maioria dos objetos então essas pessoas que ele fotografa veja que esse contraluz esse mistério que o Exu não se revela ele está sempre se envolvendo mas também nunca é revelado ele na princípio estou agora lembrando aqui que antes de eu apresentar estava tudo ok aqui de repente a comunicação da internet parou e aí me mobilizou muito poxa tem que voltar na internet tem que ter a comunicação na dissertação eu vou dividindo a luz e sombra a cor depois o movimento e como um livro mostra para o corpo dedicado ao corpo também no final eu vou apresentar outras imagens de outras características que ele evoca essa referência que ele traz então o livro ele tem um texto inicial do Eduardo Neffingel apresentando e no final tem um poema do Mário Craio Júnior que é seu pai e nesse poema mostrar tira uns trechos justamente no momento que eu percebo aquilo que ele fala reflete também o que está contido nas imagens e se associa algumas coisas que eu estava ali observando nesse potencial que a fotografia oferece então o Mário Craio Júnior diz num trecho no seu poema não sou preto branco ou vermelho tenho as cores e formas que quiser não sou diabo nem santo sou lixo mando e desmando traço e risco faço e desfaço estou e não vou tiro e não dou sou Exu então o Exu é a diversidade muitas vezes você tem ali cores associadas a ele do vermelho do preto porque você também tem uma construção digamos assim textual ideológica a princípio de um personagem de um orixá associado de abocristão fruto dos preconceitos e da imposição de uma cultura branca então um sincretismo e você acaba tendo essas questões muito presentes e a cor ao analisar as fotografias eu me preocupei naquele momento e a cor o que é a cor no trabalho do Mário Craio tem um livro colorido um colorido do vermelho do azul do marrom o orixá tudo preto branco vermelho é essa diversidade uma figura camaleônica ele não se esconde no candomblé como é relatado ele é um diálogo de Ifá representa todos os orixás e por isso tem todas as cores seu sentido se camufla e se refaz constantemente então essas imagens ardentes essas imagens controversas desse movimento então aqui também você tem já outra outra cena ali dentro do carnaval da Fochê Filhos de Gandhi em que ele vai buscando e vai trazendo para o seu trabalho todas as referências da festa carnavalesca da alegria do espanto do conflito da interação o movimento o movimento uma questão que a gente percebe muito de que a fotografia tem uma forma particular de traduzir isso e o movimento também nessa relação interpretativa dessa interpretação que a gente faz do próprio tema do trabalho então cada forma impregnada de movimento parece estar tentando superar cada motivo reflete um estado de tensão e de esforço então o Exu é movimento e essa característica para mim ali precisava conter nesse trabalho porque tinha toda relação e assim associando o sentido das imagens com os sentidos desses aspectos essas características que estão presentes no trabalho dele e aí na feira São Joaquim então o cravo não é prestigio e as pessoas a cena a brincadeira a eroticidade entendeu aí uma estatueira do Exu e essa brincadeira aí a coisa está bem vinculada a essa já essa intenção o artista já está aqui ele falava que muitas vezes ele não não partia de um tema proposto mas as coisas iam acontecendo então esse trabalho ele é fruto de uma coisa que ele foi percebendo ao reunir essas fotografias que se reflete também dessa característica desse traço da cultura bairra ali um cenário perto de igrejas as crianças as crianças se movimentando o movimento né diversos cenários em que né do Exu brincalhão do Exu erê então pra quem tem alguma relação com Candoglé sabe da diversidade da complexidade que é entrar nesse universo sobretudo do Exu né que ele nessa forma onde se localizava também as relações de preconceito né de aboli da própria religião tinha esse foco na imagem né que os missionários encontraram na África e viram que aquela imagem que representava o Exu eles né digamos assim criaram essa distorção com a própria cultura branca a fim de né de desvincular de merecer de oprimir essa cultura que estava sendo trazida pelos negros escravizados né e aqui no trabalho dele tudo isso vai ser revelado né né captação da sequência de movimento dramatidade sensualidade erotismo enanto de gestos né no carnaval uma explosão de energias e sentimentos né e aí né já estava no meio ele falava vou no carnaval tomar cerveja né faço amizade converso com as pessoas elas pousam ou não pousam né então e mais ali no trio elétrico na dança na interação com as pessoas né nos corpos luz né ou nesses momentos essa imagem por exemplo né ele faz de cima né não sei olhar panóptico de cima do trio e ele fala assim essas imagens elas elas estão um pouco do conjunto mas aqui com uma didática de mostrar também esse lugar em que estava inserido e participando e vivenciando né aí para falar do corpo eu me envolvo logo com essa imagem do que é de cara com o Exú né e desses retratos né dessa coisa que já sai desse ponto de vista nacional então o movimento né imagem dramática de um corpo de um rosto aí já um pouco desfigurado por conta inclusive dessa forma como ele trata né o personagem como ele interpreta essa existência desse personagem né na cultura ocidental o rosto é parte do corpo mais permitido a ser mostrado né através dele que estabelece o canal para expressão das emoções o rosto é então uma parte do corpo que estabelece um nível de comunicação muito forte nessa imagem que por exemplo ali na igreja São Francisco ele fala que um padre antigamente se ocupava diariamente em quebrar as imagens ao rosto dos diabinhos durante longo tempo né justamente essa negação desse outro lado humano né e ali ele encontrou quer dizer quebrou o rosto tirou o rosto né negando essa expressão né esse aspecto também que está presente no mundo né corpos em fragmentos então o corte né na fotografia tem essa coisa do corte da seleção né como um fotógrafo enquadra né então o Exu ali na feira né Exu o dono da força dos corpos viris entendeu do negro do batuque né então eu fui vendo essa diversidade como reunir nesse estudo né corpos em transe né aí de repente é assim é onde eu termino esse estudo né justamente onde eu percebo que é uma característica forte do trabalho e que ele revela né no livro voltando para o corpo o Exu Bará entendeu e desse negro desse baiano né de tudo isso que aparece é e que ele traz né se trabalha a pose é uma espécie de vingança do referente se for inevitável que a câmera roube alguma coisa de nós que ela roube então uma ficção né então é onde essa interpretação das imagens é me motiva a pensar nesse lado ficcional da imagem né então assim não é não é né ele traz a fotografia muito com esse nível de expressão pessoal essa carga dramática poética né trazendo a nudez e a sensualidade né dentro de uma cidade em que tudo isso é visto expressado nas contradições desses corpos dessa gente que traz essas marcas né então o nu é um signo desse olhar sobre o corpo dessas referências barrocas como observa Cerverus Sardui né escrito sobre o corpo corresponde nesse corpo o erotismo enquanto atividade puramente lúdica que não é mais que uma paródia da função reprodutora uma transgressão do útil do diário natural dos corpos então essa função lúdica nessa função sensualidade nesse outro lado né né do corpo né até com a idade do nascimento da digestão mas também desse corpo né dos prazeres da vida diária né dos infortunios da vida diária dos infortunios do corpo mas do movimento né o falo então essa por exemplo é a última imagem que está no livro né já bastante explícita ali diante do cenário perto das águas né tem um homem ali completamente novo né e um dos símbolos né um símbolo forte do Exu dessa força dessa futilidade dessa provocação dessa natureza né viva do homem né do falo símbolo da fecundidade do poder mas também esse caráter do sistema dessa ousadia e dessa provocação né estar no serviço desse espírito por outros e contudo não ser reconhecido como quem se é né uma frase do John Berger né então a leitura da imagem interpretação né essa força poética desse artista baiano e brasileiro reconhecido internacionalmente né e que criou a escola uma referência também para os fotógrafos depois dele né então né de certa forma eu encerro aqui minha apresentação né uma sessão do Rubens Fernandes Júnior em que ele traz no livro Panorama da Fotografia Brasileira né algumas reflexões um estudo sobre fotógrafos brasileiros né e ele acredita que o Mario Cravonet né em todo trabalho tem um fundo místico uma relação do homem com o desconhecido com o imponderável ele nos permite transitar entre o imaginário sagrado e profano e esquecer do abismo que nos separa da ideia conceitual do real né então encerrar com a minha apresentação agradeço aí pela participação pelo convite da Escola de Belas Artes e estou à disposição obrigado o Ciara Luisa minha ex-aluna que agora é professor da Eva parabenizo pelas apresentações realmente magníficas após essas três apresentações solicitamos que aos que acompanham o evento que façam a gentileza de pontuar perguntas no chat do evento essas perguntas serão direcionadas aos conferencistas Tainá, Cláudia e Eric Clésio então já vamos começar aqui com uma das perguntas enviadas certo? é pergunta de Tainá Moraes para Eric Clésio Eric Clésio você enxerga alguma relação entre Mário Cravo Neto e o surrealismo? uma pergunta não enxergo muito esse aspecto não viu Tainá eu eu tenho mais uma percepção desse lado do barroco e do barroquismo no Mário Cravo Neto talvez salvador dentro dessa forma como ele enxerga como ele traduz esses contrastes nessa dramaticidade ele o Mário Cravo Neto ele cita um pouco essa coisa do inconsciente da psicologia do inconsciente de Jung que é uma outra coisa também certo? mas esse lado místico dele talvez tenha uma relação mais com com essa com esse sentido dessa melancolia do barroco desses exageros esses conflitos essas antíferas eu vejo mais muito mais próximo do né da questão do barroquismo de uma coisa que né que que extrapola tanto o barroco porque é uma cultura também contemporânea né com o Salvador dos anos 70 80 90 né mas são olhares porque na verdade assim pode ser até que alguém perceba um traço na característica né de alguma forma porque assim é como ele fala né eu coloco as minhas imagens e elas vão estar ali propícias a diversas interpretações né é isso que acontece com a imagem com obra de arte né são nossas referências e de certa forma né talvez se buscar né não sei aonde pode se chegar com essa questão do surrealismo entendeu não sei se você pode até se você se você entende desse surrealismo porque eu acho que é legal isso né você entender desse traço surrealista do Mário Cláudio que você pode entender talvez tem uma atmosfera meio unírica eu sempre percebo isso né meio do nada e ele tem essa sensibilidade eu não sei eu sempre associo com o surrealismo isso né coisa meio uma exceção do nada você vê uma coisa estranha estranha no sentido negativo estranha e ele consegue perceber isso né que tá meio no plano do do da magia né no cotidiano tem uma coisa assim nele é porque também tem essa mesma leitura em relação a VG né né tem uma questão do surrealismo em VG né ele talvez não seja tão modernista na forma né mas ele é ele é modernista nessa coisa do surrealismo né tem eu não não sou especialista em VG mas existe essa eu tava você falando lembrando de VG é eu também acho que é um dos dois sim VG vem antes né ele cita VG né nas conversas né o Mário Cravo Neto ele traz muitas referências né e assim não tem como você não ainda não a parte dos estudos né afro-grasileiros da cultura do candomblé assim não tem como não tem ligação referência com VG né nas entrevistas nas falas né ele cita ele cita logo logo ele cita o VG e aí Cláudia como é que você pontua aí essas colocações sobre VG nesse contexto bom o Mário Cravo ele sempre reconheceu assim o VG como um mestre né assim ele dizia que os dois mestres dele eram Cartier-Bresson e VG que tem trabalhos diferentes muito distintos mas assim ele não tinha essa angústia da influência né do VG ele sabia que o trabalho dele era muito diferente do VG apesar de que tinha coisas assim que que eram linguagens próprias de cada um né mas assim é e que nem VG também VG ele não apesar de toda essa convívio com a Nouvelle Vision né com o surrealismo as fotos dele não são explorando esse tipo de de ângulos muito ele na verdade ele ele tem uma técnica de aproximação mais do que uma técnica de fotográfica né e uma técnica de de se invisibilizar na imagem né que é uma coisa que é uma coisa muito muito complexa de ser feita porque é com a transparência da fotografia é muito difícil o fotógrafo dar lugar ao fotografado como autor né VG dizia assim a imagem tava lá eu não fiz nada só 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 vi mas pra mas pra ver né e o e o Mário Cravo também tinha um olhar agudíssimo né porque né você conseguir captar no meio de um carnaval né algumas cenas como ele conseguia é uma coisa assim de tá com um olhar muito atento né que é uma coisa de ter alguém falou né de tá olhando só pra fora ou pra dentro né você tem que ter um olhar pra dentro e pra fora eu acho entendeu e que se não procura o outro se não tá disposto a encontrar o outro em si mesmo né o VG lidava com isso eu acho que o Mário Cravo também com essa aproximação com com Jung mas no caso do Mário Cravo ele gostava muito da da psicologia Jungiana né pelo que eu sei é e essa tentativa de 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 olhar interno e externo que se que não se opõem né que vão se compondo né com a trajetória da pessoa eu eu vejo assim né que são fotógrafos em tempos diferentes mas assim eu acho maravilhoso o trabalho do do Mário Cravo ok vou fazer agora a pergunta de Priscila Lolata para Tainá Tainá existe projeto de preservação da produção de Voltaire Faga agora existe na Ufiba lá em ideologia tem um projeto de restauração das fotografias que do acervo da família dele só que existe uma produção dele enorme e isso é uma das lendas sobre ele de que apenas sobraram esse acervo da família depois da inundação né que perderam eram 10 mil fotos na com a família e aí na inundação 7 mil se perderam aproximadamente e aí é uma das lendas que só existiam essas mas não você encontra fotografia de VG na Ufiba sabe você encontra praticamente todos os órgãos públicos mais antigos secretaria de educação e aí seria preciso fazer um trabalho de resgate dessa talvez parte das fotografias que se perderam na família também estejam nesses acervos só para para Odebrecht com 9 mil fotografias eu tentei eu tentei mas muitas vezes entrar em contato com esse material na Odebrecht mas ele sempre não sabia que não sabia onde está o que não sei exatamente porque ele carimbava todas as fotos ele revelava ele imprimia e ele carimbava é muito difícil e é um ajuste as fotos não estão carimbadas estão eu sei que estão porque ele deixava a marca dele ele fazia questão dessa coisa do autoral soltou dessa foto mas tem muito trabalho a ser feito em relação ao as fotografias de Voté grande são muitas fotos ok vou passar para a próxima pergunta aqui de Ana Paula pessoa Tainá como você vê a relação do processo de gentrificação com a especulação imobiliária em Salvador através da fotografia moderna e contemporânea há uma continuidade nessa observação crítica dessa exploração sim é um contínuo eu enxergo completamente um contínuo no processo ele não para esse processo de expulsão de desafricanização da cidade ele se conhecia ali na república com essa desculpa de limpeza e pega a mulher negra como símbolo de tudo que não deve ser a primeira a república velha tem esse processo tem toda a teoria em cima disso e aí você continua continua tem uma tem uma ligação e volta mostra esse processo mostra talvez não de forma intencional não dá muito para saber mas ele está muito evidente isso nas fotografias dele e tem um contínuo não passa isso em Salvador é sempre a população negra lutando por seu espaço pela cidade que ela construiu e sempre não é não é porque por exemplo nesse momento quando a mulher negra vira símbolo de Salvador não é porque o Estado é bonzinho e não vamos reconhecer não foi muita luta para que essa cultura continuasse a existir e assim ela se impôs ela se impôs tanto numericamente quanto pela força da própria cultura se impôs a ponto de ser de ser de ser copitada de ser para ser um modelo de um modo de sobrevivência dessa elite que estava que estava empobrecida porque as outras formas dela de sobrevivência já não faziam já o cacau já era o acana de açúcar já não ganhava então bora vamos ganhar com a cultura negra que a gente tanto mas assim é o mesmo processo a cultura negra continua sendo símbolo da cidade e a cultura e ao mesmo tempo que ela está lá no cartão postal continua sendo o processo do centro de Salvador é muito evidente isso é o mais evidente de todos hoje é esse processo de expulsão fica sempre essa coisa sempre abandonado depois volta tem o interesse possível depois abandona depois volta e aí fica nesse jogo e aí a população negra grande parte negra está ali no meio resistindo resistindo sempre ok a próxima pergunta é para Eric Clésio o Marcelo Reis ele faz uma pergunta Eric Clésio parabéns uma pergunta Mário no caso Mário Cravo Neto foi iniciado no Candomblé e ele fotografou isso desde 1998 quando se iniciou como foi para você lidar com a Exu ele pergunta é obrigado Marcelo pois é então é assim o Mário Cravo Neto me disse assim quando eu estava perguntando muito para ele sobre o trabalho ele falou como estava muito envolvido se ele estivesse envolvido mais com o trabalho porque quando eu pesquisei já tinha uns cinco anos ele teria mais argumentos mais envolvimento esse trabalho meu tenho 17 anos que eu desenvolvi mas lembro que essa questão eu sempre achava que estava compreendendo e não estava porque acho que a realidade é aquilo que expulsa o tapete e eu sabia que estava ali ao mesmo tempo lendo eu li coisas desde da Candomblé Roger Bastidi Juan Aelberto Santos Reginaldo Grande eu estava vendo que realmente tinha uma complexidade nessa temática de que de certa forma eu como ser humano quando a gente escuta quando a gente trabalha a vida da gente são dores afagos mais conflitos dúvidas acho que o Exúlio traz essa dúvida essa inquietação então muitas vezes eu percebia que tinha uma inquietação muito grande em mim tinha uma inquietação um conflito e que fui percebendo realmente que são coisas da nossa natureza então assim muitas vezes quando eu não conseguia finalizar alguma coisa quando uma coisa parecia estar travada quando a gente pesquisa estuda mestrado doutorado tem horas e momentos que a gente está muitas vezes precisa parar precisa parar precisa avaliar o que a gente está passando as dificuldades então muito do que eu comecei a me amadurecer acho que foi um processo um pouco de amadurecimento sobre isso amadurecimento pessoal mesmo sobre entender essas questões que a gente vive e saber lidar como falar assim deixe como a mãe Estela me disse não, deixa ele quieto lá não precisa ficar chamando toda hora não é? então acho que as pessoas com quem eu conversei Júlio Braga Ortex Serra mãe Estela quer dizer eu fui buscar realmente esse sentido dessa cultura desse traço desse né desse né corixá né e via realmente que é né a minha vivência o meu amadurecimento foi muito bom nessa época porque eu sabia que não estava lidando com qualquer por né com um tema capcioso intrigante estigante e que eu teria desafios né então o né conheci um pouco mais né esse respeito né porque respeitar entender né e desvincular um pouco né desvincular totalmente né dessa relação né deturpada distorcida pregada pela cultura branca religiosa né cristã que acaba porque a gente tem que desconstruir né então acho que ali é um desafio de desconstruir tudo isso e saber que né quando eu tinha né minhas tensões minhas preocupações quando a coisa não estava funcionando né porque a gente sabe que ele né é o primeiro né tem que se agradar ao Exu ele é que veicula as coisas sem ele nada acontece então eu percebi realmente que tinha que ter uma atenção especial né e lidar né na verdade no dia a dia né muitas vezes falava não precisa ficar chamando toda hora né então eu também nessa época acabei né eu comecei com a Estela de Oxosse né lá no Pão Funjá tive também depois com com o Pai Balbino no Aganju onde o Mário Cravo Neto se iniciou né então acho que foi um processo de amadurecimento né de encantamento amadurecimento e respeito são sentimentos que a gente desenvolve porque é preciso né eu acho que no estudo em qualquer pesquisa nos desafios nossos acho que foi um desafio pra mim né um desafio pra mim estudar e a própria né o Mário Cravo Neto já era um artista consagrado e de repente uma pessoa que recebeu super bem desde o primeiro momento em qualquer lugar então assim acho que é da nossa vida né e que eu compreendi mas compreendi muitas vezes a gente tinha aquele tabu aquele receio em lidar com as coisas mas eu acho também nessa ousadia minha também participa disso tudo né teve até uma amiga que me disse assim acho que talvez você né o Exu só respeita o Xalá então eu ia acreditando também nas coisas que eu lia e ouvia também acho que me tornou mais com fé e valorização dessa cultura que a gente precisa colocar mais à frente e as referências dele são muito importantes para o modo de percepção né e de visão falso-moralista preconceituosa de uma sociedade brasileira ok desde já agradeço aqui a Priscila Priscila Lolata a Luísa a Ana Paula ao Marcelo Reis e agora a Edgar Oliva pelas perguntas aqui encaminhadas e faço a última pergunta aqui para o Eric Clésio você enviada pelo professor Edgar Oliva você acha que as imagens de Mário Cravo Neto se confundem com as esculturas produções de Mário Cravo Júnior o pai ou seguem a mesma linha de pontuar nossa formação cultural de origem africana é uma pergunta interessante porque quando também eu vou me colocando eu comecei a fotografar diziam assim depois de alguns trabalhos algumas pessoas falavam que meu trabalho estava parecendo com o de Mário Cravo Neto acho que sim a referência de Mário Cravo Júnior é muito forte né o Mário Cravo Neto inclusive tem uma fotografia lá das esculturas do Mário Cravo Júnior e é o pai dele né mas ele traz uma coisa né na imagem na fotografia que o Mário Cravo Júnior fazia escultura o Mário Cravo Neto começou também com escultura né esse aspecto como a gente fala das características da arte né esse aspecto escultórico também né e de que a gente ao observar o trabalho de Mário Cravo Neto enxerga essa relação com a própria cultura soteropolitana né que o Mário Cravo Júnior né traz antes dele né mas tem diferença nas esculturas eu não estudei as esculturas do Mário Cravo Neto né coisas que ele tem nos décadas de 70 né mas são outros caminhos eu acho que o Mário Cravo Neto né ele fala muito do pai dele ele tem falado vai lá converse com o velho lá que você vai entender um pouco mais essas coisas e vai explicar melhor do que eu né então acho que a referência ele tinha o pai como referência também né mas ele também né tinha né essa digamos assim um potencial que era só dele mesmo como como todo grande artista tem né e isso vai levar com que a gente enxergue a cidade enxergue as pessoas que é isso um pouco do que a imagem traz né né essa sensibilidade aflorada né pra o outro pra o desconhecido pra o mundo né as imagens elas vão também contribuir pra isso né ou quando ele traz imagens provocantes né as imagens são provocantes as imagens são provocantes né tanto que as vezes quando se mostra o trabalho de Mário Cravo no momento na televisão não mostra as mais provocantes são aquelas mais digamos assim sutis né e o Mário Cravo Neto ele é tão provocante quanto o pai ele também tem uma produção muito extensa né dá pra fazer os recortes ô Eureclésio apareceu aqui uma última pergunta pra você também é da Priscila Malata ela questiona o seguinte é Eureclésio você vê relação da poética de Exu de Mário Cravo Neto com o vídeo de Miguel Rio Branco nada levarei quando morrer aqueles que me devem cobrarei no inferno Pois é o Miguel Rio Branco ele também se adentrava ali né por esses digamos assim é como fala assim entre aspas sobre o mundo baiano né o underground ele ele buscava muito uma coisa uma tensão né tem uma tensão no trabalho do Miguel Rio Branco né uma carga dramática um colorido né essa imagem também praquilo que não é muito normatizado né da cultura dessa normatização da cultura que a gente né do sociável né assim da coisa mais puritana que a gente vence né no dia a dia né os trabalhos dos dois são trabalhos provocantes que tem relações com a cidade de Salvador né Miguel Rio Branco e o Mário Cravo o Neto né e né desses personagens né assim da carne né dos dilemas mas um sentimento muito forte de viver sua alteridade né de viver sua originalidade e se afirmar né diante dessas rotulações é presentes né então é sempre um desafio né pra aqueles que não se enquadram no padrão né então a nossa vida é assim né então a do negro né da cultura da mulher né né é um desafio né eu acho que esse momento que a gente vive né tá mostrando que a gente tem que enfrentar e desafiar o que tá sendo colocado na nossa sociedade ok então estamos encerrando o nosso evento a Priscila Lolata também pontou muito muito interessante sua pesquisa Tainá parabéns Adigal livre é uma riqueza imensa revisitar as cidades através das imagens especialmente a cidade da Bahia Salvador parabéns Tainá Luiz Freire parabéns Tainá colocando o votário no lugar merecido excelente Edgar Oliver excelente explanação para conhecermos melhor a obra de Verge obrigado Cláudia bem gente estamos chegando ao final faltam só 10 minutos quero parabenizar os organizadores o professor Luiz Freire a professora Suzane Pepe e o professor Dilson Midlege pela sensibilidade pela generosidade em organizar esse evento quero agradecer o convite para aqui estar mediando esta mesa tão interessante para mim é um privilégio estar aqui é uma alegria muito grande os temas aqui tratados eles demonstram a importância da pesquisa em todos os aspectos em sua grandeza como meio de documentar de registrar de deixar para as próximas gerações o que tem sido feito nas universidades em termos de contribuições para se pensar o passado o presente e também o futuro esses elos modernistas que unem as três pesquisas foram muito de uma sensibilidade muito grande porque a Tainá está desenvolvendo a pesquisa sobre o Valtério Fraga que foi um grande fotógrafo que trouxe que tem um acervo lindíssimo imenso e que precisa desse trabalho sensível e muito apurado o que ela vem fazendo eu gostei muito inclusive das fontes que ela citou enfim das imagens que ela mostrou são encantadoras já vemos aí sobre Existe uma de Angela Antônio em museologia É, mas tem muitas Não, não, não Cada pesquisador coloca uma pedra na edificação do conhecimento por exemplo sobre VG várias pessoas já pesquisaram eu já pesquisei a Cláudia já pesquisou outros irão pesquisar com outros olhares É, eu acho importante ele foi primeiro a conseguir fazer a dissertação é importante lembrar Sim Sim é é um olhar assim sobre digamos assim os primórdios algo muito interessante como você bem pontuou aí em termos de modernismo da fotografia modernista o VG sem dúvida trouxe uma grande contribuição com o fotojornalismo através da revista Cruzeiro para para a fotografia modernista trazendo a Bahia para o primeiro plano e aí vem o Eric Clésio também com a pesquisa já consolidada que traz aí o apuro estético a melancolia o olhar ritualístico o drama o contraste os contrastes muito fortes de luz e sombra das fotografias de Mário Cravo Neto sem dúvida um herdeiro do modernismo na Bahia então achei que foi excelente a escolha dos temas parabenizo a toda a toda a equipe envolvida em especial a professora Luísa Magali que muito gentilmente aqui tem nos orientado a organizar e conduzir essa mesa agradeço a todos que estão nos assistindo e vamos em frente porque a tarde tem mais seminário tchau obrigada gente obrigada tchau tchau pessoal um beijão um beijão